Olá pessoal, Eletropa operacional. Hoje é 16 de 3 de 2022, eu quero antes de mais nada passar algumas informações que já é do conhecimento de vocês, mas sempre é bom estar lembrando aí algumas informações de procedimento que é muito interessante para o nosso dia a dia. Por mais que seja uma situação onde nós falamos todos os dias, onde nós vivenciamos isso todos os dias, é interessante que a gente sempre reforce para que nunca caia no esquecimento. Eu quero falar um pouco sobre a análise preliminar de risco, eu tenho uma aqui em minhas mãos preenchida, uma análise preliminar de risco, aonde eu quero falar de alguns detalhes importantes. Nós temos que entender que a análise preliminar de risco, análise e controle dos riscos ou de riscos, ela é feita com a data do dia. Ali é colocada a gerência, que é a Eletropa, a base que é Paracatu e nós precisamos ter em mente, sempre em mente, o tipo de serviço que está sendo executado, é construção, é manutenção, são situações que está caracterizada dentro da própria análise preliminar de risco, aonde, consequentemente, a gente vai estar falando da análise preliminar de risco, propriamente dito, diante de tudo aquilo que está sendo planejado antes aí da atividade sair da base de trabalho da equipe operacional. Isso quer dizer que, antes de você começar as suas atividades operacionais, precisa fazer aqui essa análise preliminar de risco. dentro desse planejamento, tem aqui vários fatores a qual você vai estar respondendo, eu não vou falar porque não é necessário, a equipe já é bem orientada, todos os dias a equipe faz a análise preliminar de risco. Exemplo, essa aqui é uma análise de risco já preenchida, né, por um dos nossos encarregados. E é muito importante que a assinatura do responsável precisa ser claro, aqui no momento que você está preenchendo aqui essa parte de assinatura do responsável da análise preliminar de risco. Isso é claro que depois que todos os trabalhadores autorizados envolvidos na atividade assinarem aqui, colocando aqui a sua assinatura, seu CPF e sua rúbrica. E colocando o seu sim e não naquilo que aplica e não se aplica dentro do que está descrito dentro da análise preliminar de risco. Mas uma coisa que eu quero reforçar para a equipe operacional, para os encarregados, principalmente o supervisor, é que após a análise preliminar de risco ser feita, ou seja, após, aí sim você pode começar a sua tarefa sabendo de que o planejamento foi feito e organizado. mas existe aquela situação onde nós vamos nos preocupar também com a análise pós-tarefa. Essa análise pós-tarefa, ela precisa ser preenchida. O serviço foi executado conforme planejado? Nós precisamos colocar isso. Nós precisamos colocar essa informação. O serviço foi executado conforme planejado. É muito simples. O serviço não foi executado conforme planejado. Aí você vai colocar as observações porque que ela não foi executada conforme o serviço não planejado. O que que houve de desvio? E nós precisamos colocar aqui, descrever o porquê da não conformidade. O porquê que não deu certo. Nós precisamos colocar uma observação. Nós nunca podemos esquecer disso. Se deu certo, coloca escrito. O serviço foi realizado com sucesso. Tranquilo? Eu queria fazer essa observação. Preciso fazer essa observação. Eu tenho falado isso em DDS. Não que isso esteja acontecendo, mas é uma forma da gente estar sempre lembrando. Depois dessa conversa no pé do poste, depois que a equipe fez de fato a APR, fez todas as análises planejadas dentro do sim e não e não se aplica, entre a equipe, junto com o supervisor, o encarregado, principalmente o encarregado que ele é extremamente operacional, nem sempre o supervisor ou o técnico de segurança de trabalho vai estar no local, você precisa ficar muito atento a essas observações. Tranquilo? Então nessa parte aqui, a análise pós-tarefa precisa ser preenchida, precisa ser colocado aqui. Se foi positivo, beleza, coloca atividade realizada com sucesso. Se não, coloca a não conformidade ou dizer que houve pós-tarefa. Tranquilo? Nós precisamos deixar isso muito claro que isso precisa estar descrito na análise e controle de risco do dia. Uma outra situação que eu quero levantar aqui, que sempre que você, dentro da sua análise que você for fazer ali as suas atividades, um exemplo, se você vai inspecionar um porte de madeira, faça tudo conforme manda o procedimento. Seja o concreto de madeira, seja o porte de madeira, perdão, seja o porte de madeira e seja o porte de concreto, nós precisamos fazer aí, antes da subida da realização, o teste de resistência mecânica aonde for necessário. Então, corrigindo, inspecionar o porte de madeira ou de concreto, antes de subir ou antes de realizar a sua tarefa pós-análise, análise de risco, é necessário o teste de resistência mecânica onde for necessário, caso seja necessário. nós precisamos fazer essa inspeção de forma muito consistente, de forma visual, principalmente. O porte de madeira, por exemplo, ele precisa ser feito de forma visual, verificando aí a profundidade de engastamento através da placa de características ou traços de referência também do porte, percussão, você faz a percussão ali com o martelo, a escavação, se necessário, na base do porte para análise da sanidade da madeira, se for o caso. Então, sempre precisa fazer isso, sempre precisa cumprir com esses procedimentos, para que nós tenhamos aí o sucesso na realização das nossas tarefas, fazendo tudo conforme manda o procedimento. todos os postos de madeira, lembrando que com mais de cinco anos de fabricação deve passar pelas três inspeções, que são a visual, a inspeção interna e a inspeção externa, independentemente do local de sua instalação. A execução se faz para postos instalados em área pavimentada, é claro, área pavimentada. Neste caso, o eletricista poderá executar o serviço realizando apenas as duas primeiras inspeções, visual e interna, percussão desde que o acesso à estrutura seja através de escada veicular, cesta aérea ou cesta acoplada, que é o nosso caso cesta acoplada, sendo proibido o acesso pela própria estrutura, escada manual ou espora. Então nós precisamos ficar atentos a essa situação. O porte de concreto, a inspeção também visual, verificando ali as rachaduras, trincas e exposições das ferragens e verificação da profundidade de engastamento através da placa de característica. É uma placa que fica anexada no porte, ela será como base para você ver a profundidade e o engastamento desse porte através dessa placa de característica ou traço de referência do porte. Eu só queria fazer essas observações porque a gente precisa fazer sempre essas observações através de vídeo ou através de DDS, para que nós possamos aqui em conjunto trabalharmos com o mesmo pensamento de acordo com os procedimentos. Eu Leomar Tec Segurança Trabalho da Eletropa e eu tenho essa responsabilidade de tentar garantir a melhor forma possível a segurança e integridade física de cada um de vocês, sabendo que vocês vão cumprir aí com os procedimentos e normas da empresa. Abraço, sucesso, deixa aí essa observação. Tudo de bom!